Olá, hoje vamos falar sobre uma pesquisa tecnológica feita na Universidade de São Paulo, focada no comportamento de um material muito discutido hoje em dia, o rejeito de mineração. Quase tudo que consumimos utiliza algum minério como matéria-prima, desde o concreto da parede, o seu computador, até uns simples clipes de papel. Nada disso é possível sem a mineração. Conforme a população cresce, aumenta a demanda de bens de consumo, e assim mais e mais minério se faz necessário. Porém, quanto mais minério é produzido, mais rejeito é gerado. Como esse material não tem valor econômico, as empresas de mineração têm um grande desafio, onde colocar todo esse rejeito. A forma mais comum é armazenar esses rejeitos em represamentos contidos por barragens de terra, mais ou menos como nesta figura. A questão é que um grande número de acidentes com barragens tem acontecido nos últimos anos. Mas como que em um mundo tão moderno e tecnológico como o que vivemos, as barragens continuam com tantos problemas? Para responder isso, precisamos nos perguntar, por que elas caem? Um dos grandes problemas é a quantidade de água nesses rejeitos. Grande parte deles são depositados em formas de lama, que podem conter em termos de massa até 3 vezes mais água do que sólido. Tanta água acaba diminuindo a resistência do material e ainda permite a sua liquefação. A liquefação ocorre quando o material granular perde a sua estrutura interna e passa a se comportar como um líquido. Além disso, a presença de água potencializa as consequências de um acidente, uma vez que aumenta a capacidade de espalhamento do material. Então por que não retiramos a água do rejeito? Isso é possível, filtrando o rejeito antes de sua estocagem. Quanto menos água, maior será a sua resistência. Se o rejeito estiver bem seco, ou seja, ainda insaturado, é possível compactar e empilhar o rejeito de forma estável, sem o uso de barragens. E esta técnica já existe e se chama empilhamento de rejeitos filtrados. Apesar dela ser mais custosa que as tradicionais barragens, é fácil entender porque ela está sendo cada vez mais utilizada no mundo, pois além de trazer mais segurança, também é possível reaproveitar a água filtrada. Visto todas essas vantagens, uma equipe de Instituto de Geosciências da USP está estudando esta técnica. O estudo é realizado pela aluna de doutorado Mariane, com a orientação do professor Fernando Marinho. Neste projeto, um rejeito de minério de ferro filtrado é estudado em laboratório. O material é compactado de diferentes formas e com diferentes quantidades de água, simulando algumas maneiras de compactar e empilhar o rejeito em campo. Em cada caso, as características mecânicas do material são estudadas através de ensaios laboratoriais, e a estrutura final é analisada em microtomografias em 3D. Ao final do estudo, será possível correlacionar a forma de compactação do rejeito com a sua estrutura final, e consequentemente a sua resistência. O aumento do conhecimento deste material no Brasil pode ser muito benéfico, tanto para a sociedade quanto para o setor industrial. Projetos como este têm sido um grande foco da Universidade de São Paulo, visando sempre a melhoria do nosso país, transformando conhecimento em segurança e bem-estar para a nossa população. Projetos como este tem sido um grande foco da Universidade de São Paulo,